Música 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 Sinta um extremo de vez em um doce Sinto um vinho Botas ferramentas Que eu sei no torno Já sei que vai, mas não vai Porque doce Eu vou te dar um doce Quem sabe que é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 E成功 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E mais como é doce, um beijo Quando vem da sua boca Nossa, pode fugir Dá uma vontade de reforcer comigo Como é doce, como é doce Como é doce, um beijo Dá uma vontade, dá uma vontade E dá uma vontade de reforcer comigo Quem gostou faz barulhos Uh, vou dentro do papai, mulher, titia, titia, vovó, por favor Tenta, 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 tenta Tenta, tenta Tenta, tenta Tenta, tenta, tenta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.